A audiência pública proposta pela deputada Cristiane Dantas abordou o tema da 8ª edição da Semana Estadual da Adoção Olha pra mim gestando o amor. A data não poderia ser mais oportuna, o dia nacional da adoção. A grande importância é incentivar a adoção, que é justamente o olha pra mim, que é aquele filho do coração, filho que vem do amor, do desejo. E nós temos aí muitas crianças que aguardam ser adotadas e uma fila para os adotantes maior ainda. Então muitas vezes a questão é a escolha, é a espera, é aquele perfil ideal, do filho ideal. A audiência é apenas uma das ações da Semana Estadual da Adoção, que começou no dia 23 de maio e segue até este sábado. O evento é realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em parceria com diversas instituições. A Assembleia Legislativa é uma delas. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 97,8% dos pretendentes cadastrados no Sistema Nacional de Adoção querem crianças com até 10 anos de idade. É justamente esse filtro que tem atrapalhado que a fila da adoção comece a andar com mais celeridade. Um dos motivos para a criação da Semana Estadual da Adoção é justamente sensibilizar a sociedade para a importância do ato e tentar diminuir a fila de espera. Além das audiências públicas, nós temos binários, nós temos seminários, nós temos rodas de conversas, nós temos também no município algumas audiências públicas. Então, são vários eventos, que não inclui só Natal, mas o Estado inteiro. Hoje, todos os fóruns regionais estão realizando algum tipo de evento para promover esse direito fundamental da criança e do adolescente, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Um dos assuntos abordados durante a audiência é a necessidade da adoção legal, passando por todas as etapas e também com o apoio da Justiça. A lei diz que o processo não deve demorar mais do que 240 dias. Então, a gente gostaria que esse processo, esse tempo processual, ele fosse garantido, porque aí sim a gente tiraria as crianças de forma mais rápida dentro das casas de acolhimento, como também os processos daquelas crianças que estão às escondidas, podemos dizer assim, venham a ser regularizadas e que o medo cesse. A francesa Delphine e o marido passaram por todo esse processo. Há um ano, eles adotaram dois irmãos do Piauí, um menino de 9 anos e uma menina de 5. São os primeiros filhos do casal. A gente resolveu adoptar, porque queríamos também ajudar e fazer alegria e dar amor às crianças. E aqui no Brasil, principalmente, porque a gente mora no Brasil só há 8 anos, somos franceses, e queríamos dar um legado às crianças daqui. Então, é assim que chegamos no processo de adoção, que demora, claro, mas vale a pena também de ter fé. E estamos muito felizes hoje em dia de terem nossos filhos.